E hoje no programa eu vou entrevistar um advogado criminalista, um advogado que eu já conheço há muito tempo, um amigo, doutor Armando Matos. Prazer em ter aqui, Armando. Prazer é meu. É enorme estar aqui com você, com os telespectadores, e tentar debater com todos, falar algo interessante para a sociedade. Nós estamos conversando um pouco antes de começar o programa sobre as questões que envolvem o direito penal. Questões, às vezes, são estranhas. A própria população que escuta crimes na TV, que escuta na internet, e tem ausência até, não sabe qual é o papel do Ministério Público, o papel do advogado, se o advogado só acusa, se ele só defende. Isso a gente vai tirar esses percalços aí que as pessoas têm dúvidas, né Armando? Sim. Bastante interessante nós falarmos sobre isso, porque a sociedade entende que o advogado criminal, ele é aquele que efetivamente defende, só defende, exclusivamente o faz, e não é verdade. O advogado tanto pode funcionar na defesa, a maioria das vezes nós funcionamos na defesa, é fato, mas também trabalhamos na assistência da acusação. E o que seria assistência da acusação? Quando existe uma denúncia, quando o órgão do Ministério Público, ou seja, o promotor, denuncia alguém em virtude de alguma conduta delituosa, inserida no ordenamento jurídico, aí sim, aquela vítima, né? Ou, se não for mais sobrevivente, o parente, poderá constituir o advogado para ser assistente da acusação, após a denúncia. Não vamos confundir a assistência da acusação no âmbito do inquérito policial, que ali simplesmente o advogado está acompanhando o ato. Exatamente. Tem vários casos aí de repercussão, eu lembro um caso do coronel Biratama, parece que o doutor Cassione foi assistente, e nós tivemos outras questões que envolvem, e às vezes o advogado mesmo está sensibilizado com uma questão de repercussão nacional, vai lá e... E é importante nós falarmos sobre isso, o Ministério Público, a função do promotor, não era privativa do promotor apenas, os advogados faziam esse papel, até recentemente, antes da Constituição de 88, era comum isso, em algumas comarcas. Na própria Inglaterra, a coroa britânica determinou que o Ministério Público atuasse, dor avante, a partir de 1986 para frente, até então os advogados faziam esse papel na Inglaterra. Hoje não mais, hoje é ato privativo do Ministério Público, como aqui no país, diante a Constituição de 88. Mas é muito importante nós falarmos sobre isso, por conta dessa ausência de conhecimento da sociedade. E, na verdade, o direito, a gente sempre tem uma ideia aqui, que o direito é mutável. Ele, na verdade, ele é dinâmico, ele acompanha a evolução da sociedade. E só para a gente ter uma rápida passagem dos cinco anos, seis anos para cá, operações, e o direito penal foi se aperfeiçoando, e o Código de Processo aqui também acompanhando isso, também tem uma mudança, não tem? Várias mudanças. Nós temos o pacote anticrimes, que foi introduzido no nosso ordenamento jurídico, dia 24 de dezembro de 2019, passando a vigorar a partir de 23 de janeiro de 2020. Outra lei bastante interessante também é a lei de abuso de autoridades, que foi alterada. Antigamente tínhamos a lei 4898 de 1965. Ela foi totalmente reformulada. E até levantou-se uma série de questionamentos acerca disso, na época da sua publicação, que o direito iria parar, que a polícia, o Ministério Público e a Justiça não poderiam mais trabalhar. Isso não aconteceu. As operações continuam sendo feitas à miúde, tanto pela Polícia Federal, pelas estaduais, como pelo Ministério Público também. Nós observamos diariamente essas operações. O que eu fico, assim, um pouco preocupado, inclusive, é uma grita geral, né? E eu observo que os mais jovens não se atentaram ainda a isso, é a utilização da internet para cometimento de crimes. Principalmente crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Por quê? A internet não é um campo neutro. As pessoas estão ali do outro lado da tela, diante do teclado, e começam a escrever, 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 atacando pessoas. E esquece que alguém vai reclamar. Colocam em redes sociais, né? Colocam no WhatsApp e propagam aquilo e numa velocidade muito rápida. E o que acontece? Isso vai virar um processo crime. Porque aquele que se sentiu ofendido, aviltado, vai procurar um advogado, certamente terá o respaldo e vai promover uma ação de cunho criminal. E podendo gerar também uma ação de cunho civil. E, na verdade, é um marco regulatório de 2013, da internet. E com o passar do tempo, foram dar diretrizes através de legislações próprias para questões como lei de proteção de dados. E agora, nós temos aí um guia na pandemia, que todos ficaram em casa mais tempo, nós tivemos uma questão muito importante ligada à parte penal, que é as fake news, que se considera o Supremo ainda está se pronunciando sobre isso. Isso vai mudar muita coisa. Dois momentos, como bem ponderado pelo doutor Sérgio. Mas também as eleições que se avizinham. E as fake news, elas aumentaram de forma desproporcional. Então é muito fácil, né? Você insere um conteúdo na internet, aquilo é propagado, vai como rastilho de pólvora e atinge pessoas. Na grande maioria das vezes, são informações falsas. Então, as pessoas que possuem, vamos falar, as pessoas, depois de todo mundo tem rede social, a grande maioria das pessoas possuem redes sociais, né? Ou utilizam telefone celular, WhatsApp e Telegram, etc. Muito cuidado com as postagens. Tenho certeza se aquele conteúdo é verdadeiro ou não é verdadeiro. Muito cuidado com isso, porque isso lhe poderá custar um processo crime. E isso, como está em pauta, inclusive, não só no Brasil, como no mundo todo. As eleições americanas, nós tivemos uma questão envolvendo isso, a lei de proteção de dados, e se espalha pelo mundo. E com a rapidez que essas informações chegam, as pessoas têm que ter muito cuidado. Muito cuidado. Então, se você também ou cometeu uma discussão calorosa pela internet, cuidado para ver se vocês não cometeram um crime também. Consulte um advogado nesse porquê. É extremamente delicado as situações, e o direito ele acompanha, né? Na verdade, a jurisprudência acompanha o que a sociedade pensa. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. E isso aí, sim. Ainda bem que o direito, o poder judiciário, a ordem dos advogados do Brasil está acompanhando na mesma velocidade que a internet veio. E vamos deixar bem claro, isso veio para ficar. É algo que chegou e não vai embora, né? Porque as crianças hoje praticamente nascem próximas de um computador, né? E para aqueles já de meia idade, tem uma certa dificuldade. Mas as crianças, até porque a escola fomenta isso, a utilização da informática, as pesquisas, os trabalhos, e tudo hoje é feito pelo computador. Nós observamos até a nossa conta bancária, nós manipulamos isso. Sim, sim. E outra coisa, as crianças não são falas das crianças. Hoje, o bullying, ele atinge, através das redes sociais, a criança. Então, você tem aí, tem sanções que podem, dos pais que não estiverem olhando em cima de seus filhos, podem responder. Quer dizer, você tem toda uma... E é muito importante que a lei penal, ela está sempre presente em tudo na nossa vida civil. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter sanções, por falta de até conhecimento, condutas erradas. É muito triste. Se nós falarmos sobre isso, nós estudamos bastante esse assunto, e pessoas no mundo praticando suicídio por conta de insinuações ou fotografias que são postadas na rede, e aquilo não há volta. Não tem como você determinar a volta. Às vezes, a pessoa consegue, através de uma liminar, para que aquilo não prossiga, porém, quando é inserido na rede, não há como ser retirado totalmente, 100%. Então, nós observamos muitas coisas acontecendo no mundo, algumas tristes, né? A internet veio para nos facilitar, mas em alguns pontos, ela atrapalha a vida das pessoas. Então, eu rogo aqui muito cuidado às pessoas, aos pais principalmente, filhos pequenos, acompanhem as redes sociais dos seus filhos. E, na verdade, o mundo hoje é um quebra-cabeça. Antigamente, você tinha três quebra-cabeças do mundo, dividido pelos seus continentes. Hoje, não, é uma coisa só. Então, a internet, ela se encaixa e tudo é uma única peça. Na verdade, o único quebra-cabeça. E o mundo se comunica entre eles. Mas, a gente, vamos avançar para ti, porque tem muito assunto ainda. Eu estava conversando com o Armando. Houve uma alteração no Código de Processo Penal, né, Armando? Eu queria que você falasse um pouco. O Código de Processo Penal recebeu algumas alterações por conta do pacote anticrimes, como eu disse, do dia 24 de dezembro de 2019, entrando em vigor dia 23 de janeiro de 2020. O que eu acho mais importante, doutor, mais importante mesmo para a advocacia criminal, penso eu. O artigo 28 do Código de Processo fala sobre o arquivamento do inquérito policial, feito pelo parquê, ou seja, pelo Ministério Público, pelo promotor. A sociedade conhece como promotor, né? Existe o promotor na área federal e na estadual. Muito bem. Hoje funciona da seguinte forma. Por exemplo, o amigo foi vítima de um roubo. E o inquérito policial teve a sua marcha. Chegando no Ministério Público, o promotor entendeu por bem arquivar aquele procedimento. Hoje, não há o que fazer. Umas pessoas falam em mandado de segurança, que é um remédio jurídico, mas, via de regra, não. Não vai conseguir. A lei mudou. Hoje, essa vítima poderá reclamar no tocante ao arquivamento em segundo grau para o Ministério Público. Não digo segundo grau do Poder Judiciário. Digo uma instância superior do próprio Ministério Público. O que acontece, lamentavelmente, o próprio MP promoveu uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, pedindo mais um fôlego para que possam arquitetar esse grau de recurso, porque não há estrutura ainda. E, por enquanto, estamos trabalhando com a lei antiga, do 28 antigo. Isso é muito importante. Daqui para frente, não sei exatamente quando, nos próximos meses, uma pessoa que sofreu algum problema... Essa questão da internet, por exemplo, não tinha prova suficiente nesses seis meses que o Ministério Público tivesse... Olha, apareceu aqui, realmente foi atrás do IP e tal. Aqui é uma prova. Sim, muito bem lembrado. Agora, você há como reclamar. Porque, antigamente, o doutor promotor arquivava o procedimento, não existia para quem reclamar. Hoje, é obrigação do promotor? Ainda não. Daqui um tempo, quando eles falarem que o 28, de certa forma, vai funcionar como deve. A vítima será intimada e tomará ciência do arquivamento. E, dali, tem o prazo para que essa vítima, através do seu defensor, ou ela mesmo, diretamente, faça uma reclamação, um recurso. Por que esse inquérito foi arquivado? Por que esse homicida não vai responder o processo? E assim sucessivamente. Então, entendo uma alteração fabulosa, fantástica, que, lamentavelmente, como eu disse, não está em vigor ainda, por conta de falta de material humano, possivelmente, do próprio Ministério Público. Mas, em breve, isso será reparado. Uma das coisas importantes que deve ser sanada é essa questão, a estrutura do judiciário, para auxiliar questões importantes como essa, que acompanham questões importantes da sociedade. Então, crimes fake news, por exemplo, você conseguir recolher a prova, hoje você consegue, mas aí você arquivou, o promotor arquivou, hoje há uma possibilidade, mas a possibilidade também não entra em vigor, porque a estrutura do judiciário, a gente cai sempre no mesmo ciclo, e a gente clama há muito tempo, Armando, a gente está aí há um tempinho, clama por uma estrutura melhor do judiciário, para que a sociedade possa ser bem servida e nós, profissionais também da advocacia, pudermos ter condições melhores para trabalhar. O que eu entendo que ficará de legado após pandemia, porque como existiu 11 de setembro, lá em 2001, antes do 11 de setembro, e pós-pandemia, o mundo será assim, até a indústria cinematográfica, tenho certeza que vai aproveitar muito esse episódio da humanidade. Mas o que poderá ficar de legado para nós são as audiências virtuais. Imagine no crime, antigamente, trazer um preso, um custodiado, lá de presidente prudente, horas, horas e horas no automóvel, com segurança, escolta, hoje a audiência é feita virtualmente, o advogado no escritório dele, o juiz no gabinete dele, o promotor, as partes, todo mundo ali de uma forma tranquila, e o preso no presídio, com total segurança, sem ser transportado, sem passar risco, sem correr risco, e a audiência é feita. Isso foi muito bom, foi muito importante, tornou sério, tornou real, né? Tornou real, factível. Totalmente, alguém nunca pensado, é engraçado como a gente se adapta aos tempos. Esse é um legado positivo da pandemia, parece. E a própria lei penal, o próprio direito criminal, hoje está muito em tela, porque você, antigamente, tinha questões, algum crime de repercussão, filha matou por pais, ou uma morte terrível, tudo mais. Hoje, assim, vem muita gente querendo descobrir, às vezes, quantas mensagens chegam para você, não, a lei, então, fala por causa da questão da corrupção, do crime. Então, hoje, nós temos uma advogacia mais pujante de muita gente procurando até o direito penal para fazer. Não só para a prova da UAB, mas como profissão. E parece que foi descortinado, né? Antigamente era algo ali muito reservado, e hoje, até por conta da internet, dessa facilidade, até do seu cliente ter acesso aos autos, na sua casa, no final de semana, o próprio profissional operador do direito, você encontra lá despachos de magistrados feitos à noite. Ou seja, o juiz está na casa dele, ali, deliberando, trabalhando, sentenciando, o advogado, a mesma coisa. Isso torna o direito mais acessível a todos. Vamos pensar numa série de alterações futuramente, inclusive nos espaços forenses. Algo que nós precisamos hoje de muito espaço, a pandemia nos deixou isso muito claro, que nós não precisamos de tanto espaço para trabalhar. Nós precisamos de organização. Organização. Organização não é questão física. Sim. E sim, organização, independência do judiciário, entre outras coisas que poderiam ser... Não cabe aqui a discutir. Mas eu queria, para terminar, porque você vê que a gente vai ter assunto até... Vamos extrapolar o tempo, mas teremos assuntos aí, principalmente porque faz parte... A lei penal está imbuída na sociedade. Se vivemos em sociedade, temos que respeitar a lei. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem até para o jovem advogado aí, que está trilhando o caminho para a área criminal, que você que já está há um tempinho de batalha. Eu estou nessa luta aí há muitos anos, praticamente 30 anos atuando na área criminal. É importante que o jovem advogado tenha a seguinte consciência. Estude, estude, estude. E acredite em si. Não ouça os outros. Porque muitas pessoas vão chegar ao jovem advogado e falar olha, o mercado está saturado, o mercado está lotado de profissionais. Posso falar aqui com cátedra. Faltam profissionais gabaritados com excelência para atuarem na área criminal. Não só no plenário do júri, que é aquilo que dá mais visibilidade, não só, mas também na advocacia criminal do terra a terra, do dia a dia. Faltam profissionais com conhecimento. A única forma de nós chegarmos a uma plenitude é estudando. Não há outra forma. Estudando, ouvindo os mais velhos, trabalhando, botando a mão na massa e mais. Escutem. Assim, não escutem os outros. Obrigado, Armanut. Espero outra vez aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.